Salve e salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje galera se liga só mano, vou fazer um desafio aqui, não sei se vai dar certo porque eu estou caindo lá, eu marquei o local e tem duas pessoas do meu time indo pra lá, então espero que funcione. Basicamente o desafio de você pegar um quad a jato e ir até o pico perfeito, se eu não me engano acho que é esse o local mano, então os caras vão fazer a mesma tática que eu vou fazer, não sei, vamos ver se vai dar bom, eu tenho que só pegar ele ali e saber onde que é o pico perfeito, o pico perfeito é ali, ok, tá, deixa eu ver se vai dar certo, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ah não creio velho, peguei Conseguiu, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, tá agora tem que ir lá pro pico perfeito, onde que é o pico perfeito pelo amor de Deus, onde que tá eu, tá eu, tô aqui, beleza, tá, basicamente, eu já vou mostrar pra vocês os dois locais tá galera, é o que eu tô fazendo isso aqui porque tá na equipe tumulto né mano, não sei se vocês não ligaram como que é velho, não pode perder tempo não velho, estamos indo pra lá, Tem 3 segundos no ar em um veículo, mas eu nem fiquei no ar mano, beleza, estamos aqui ó, no pico perfeito, já até tirei aquela printzinha, ó, basicamente galera, o que você vai ter que fazer? Você aperta aqui no mapa, no mapa não, no tarefas, vem aqui ó, tarefa da semana 11, basicamente o local que você, ah é que ele já sumiu aqui, mas o local basicamente é esse aqui ó, vai cair aqui nessa casa, vai pegar o quadro de jato, tem dois quadro de jato nessa casa, você vai vir direto pro pico perfeito que fica aqui em cima, beleza? Basicamente é isso o resumão do vídeo, se ficou meio estranho porque eu tava correndo, porque eu tô na equipe tumulto, queria completar o desafio né mano, então vocês tão ligado né mano, porque tem o pessoal aí meio tryhardando, só que eu me matava no meio do desafio, eu tinha que fazer de novo, mas é isso galera, deixa o like seu, se inscreve no canal, ativa o sininho no centro do próximo vídeo, fica com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima live, falou!